Bom dia, boa tarde. A gente, nós somos o núcleo de pesquisas corporais da MITAC. E aí, a gente agradece essa presença de todos os que são lindos. Dizer que é super importante estar no espaço como esse e ir apresentando o trabalho. E falando bem disso com os professores, mas apresentando o trabalho que são para as organizações. Eu acho que, não sei o quanto tocou eles, os professores, ações estão aqui, mas eu acho que é muito rico apresentar meus sócios como esse. E eu não acho que não estou tão enérgica, tão agitada. Bom, a gente vai se apresentar para vocês, que estão aqui. Então, para eu colocar o fundo, eu vou falar. Esse é o Marcelo. Essa é a festa. Muito bem, gente. Lene Passos. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. Eu sou o Ed Oliveira. E aí, eu pedi palmas também, para a nossa galera que tá aqui em cima. Jefferson, meu senhor Batia. que é o primeiro ali, e a mão tá trabalhando bem o Ed, o primeiro registro, e o Calaí Sá, o Calaí Sá, o Calaí Sá! 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 Calaí Sá!